Em 75, a Chrysler fez uma grande pesquisa de opinião pública. Sabe o que aconteceu? O Dodge 1800 foi aprovado entusiasticamente. E todas as sugestões dadas pelo público foram cuidadosamente estudadas pela Chrysler. E incorporadas no Dodge Polar. Nova suspensão. Maior economia e mais potência ainda. 92 HP. Novo sistema de freios. Novo interior. Traseira mais baixa. E a garantia total. Vá conhecê-lo no seu revendedor Chrysler. Dodge Polara. O carro que respeitou a opinião pública.